Oi, bem-vindos a sua dose diária de tretas da internet. 4.230.481 reais até o momento é o tanto que o jogo Enigma do Medo do Cellbit arrecadou até o momento, com um total de 32.124 apoiadores. Só que já tem alguns anos que esse Catarse foi criado e o jogo bateu todas as metas possíveis e já tem gente se questionando cadê o jogo, ou será que o Cellbit fugiu com o dinheiro do Catarse e foi-se embora pras colinas, o que aconteceu? Você pode ver até no Catarse ali, esse projeto foi bem-sucedido e foi financiado em 16.12.2020, ou seja, desde o final de 2020, que o jogo bateu todas as suas metas possíveis e já tem muita gente hit-ando lá no vídeo de anúncio do canal do Cellbit, falando coisas como o jogo que nunca sai, faz quase dois anos e até agora nenhuma notícia do jogo, até agora nada do jogo, nem do livro, será que tomamos um calote? Ninguém mais lembra dessa bosta kkkk e ainda teve imbecil que financiou. Só que parte interessante da maioria desses comentários, se não 100% deles, foi como o próprio Cellbit falou, são pessoas que literalmente não financiaram e não ajudaram o jogo, porque quem financiou o jogo tá recebendo constantes updates do jogo, já teve trailer lançado, o próprio Cellbit chegou a falar sobre isso. E é um trabalho ingrato, assim, no sentido que as pessoas não tão vendo, óbvio que os apoiadores, né, tem um grupo dos apoiadores que tão sempre recebendo updates do jogo, mas a maioria das pessoas, tipo assim, tem que ler todos os dias coisas do tipo, e o Cellbit que pegou o dinheiro do Catarse e sumiu. Tipo, brother, já lancei dois trailers, a gente tá lançando, tá... Se você estivesse realmente se importando com isso, era só dar um Google, que você achava infinitas informações sobre o jogo. E as pessoas não fazem ideia do quão caro vai fazer um videogame. Tem muita gente se questionando também sobre o valor de 4 bilhões recebido e... se isso é realmente necessário, porque teve outros jogos indies com muita qualidade que foram bem menos que isso, etc, etc, etc. O Cellbit respondeu todas essas críticas, falando que todos os apoiadores estão recebendo updates constantes e que o jogo tá sendo feito a todo vapor. E, tipo assim, sempre quem fala isso, todo mundo que fala isso não apoiou o jogo. São pessoas aleatórias random na internet, tá ligado? Quem apoiou o jogo tá vendo ele se produzir, porque a gente tá mandando updates constantes do jogo. Só que já tem gente também falando que vai piratear o jogo do Cellbit. Um exemplo aqui dizendo o seguinte, desde quando o jogo indie tem versão premium, vou piratear o jogo do Cellbit com gosto. E aqui na imagem a gente tem três opções, a standard de R$50, bundle do Detetive, R$85, e bundle do Medo, R$105, tendo ali algumas coisas extras, pequenas coisas extras ali pra te dar no jogo. Vi pessoas falando, isso aí é só pra pegar as DLC gastando menos quando sair, pô. Piratear game indie e depois falar que o mercado brasileiro não é valorizado é hipocrisia demais. Muita gente discordou desse cara no próprio tweet dele. E pra ser bem sincero, não existe covardia maior do que piratear um jogo indie. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários.